Música Shalom a todos, estamos em Parashah Toledot Nossa Parashah fala sobre o nascimento de Yaakov e Esav, os filhos de Yitzhak e Rivka E a gente está vendo uma coisa muito interessante Que Yaakov na Parashah, ele consegue adquirir duas coisas muito importantes Yaakov não é o primogênito, mas ele consegue comprar a primogenitura Ele consegue comprar, como que ele faz Ele está vendo um dia que Esav chega muito com fome, cansado, ele quer comida Já que Yaakov faleceu, então tinha uma panela de lentilha que Yaakov preparou E nesse momento Yaakov, ele está vendo a oportunidade, ele fala, você quer comer? Por favor Agora me vende a primogenitura Eu vou comprar Ele está pegando essa oportunidade para fazer uma compra incrível, uma coisa muito, muito importante E depois disso, mais tarde, Yitzhak quer dar uma bracha para Esav Yaakov junto com a Rivka, tem uma boa oportunidade lá Pode se fantasiar, pode ir lá E de ganhar os buachotas bençóis Tem explicações, já que ele é primogênito Ele precisa receber os buachotas Mas, cada um que está lendo a paraxá, ele pergunta uma pergunta muito simples Por que desse jeito? Por que não poderia ser de uma maneira mais natural? Natural Por que desse jeito? Por que precisava que Yaakov vai achar uma oportunidade E vai pegar a Bechorá E aí, depois, de novo, está vendo uma oportunidade e pega as bençóis Por que desse jeito? Por que não poderia ser de uma maneira mais natural? Hashem não quer que vai ser dessa maneira Yaakov, ele é o justo Ele que se comporta bem Ele não faz coisas erradas Ele vai receber a primogenitura Hashem poderia fazer ele que vai nascer primeiro, sem problema Por que, então, Yitzhak poderia dar os buachotas para Yaakov De uma maneira tudo natural Por que precisa ser desse jeito? E se a gente está olhando bem Não somente Yaakov é o segundo E depois, ele está agindo e conseguindo pegar as coisas do próximo E também, Yitzhak, quando Yishmael Yishmael era antes que Yitzhak, não sei o antes E Yitzhak, que está... No final das coisas, você tem que chegar primeiro Por que não é uma maneira natural Se Yitzhak, Pessá, vai ser primeiro O Hashem vai fazer Que Yitzhak, vai ser primeiro Por que desse jeito? A resposta é a seguinte Eu vi dentro de um livro Chama Mema Yanot Chama Rabino Mazuz de Yerushalayim Ele explica e destaca um ponto muito interessante Sobre o primeiro Rashi da Torah O primeiro Rashi do primeiro passuk da Torah Barモ Yitzhak E Nisua O Seu é a Techa Fala Rashi Por que começou a Torah Com a criação do mundo? Isso vai começar com a primeira mitzvah E fala Rashi Por causa que vai ter Os povos que vão reclamar Com o povo de Israel Vão falar vocês são ladrões vocês roubaram uma terra a terra era dos sete povos e vocês conquistaram a terra então vocês são ladrões então se eles vão falar isso a gente vai falar, olha a gente não é ladrão a quem pertence essa terra? todo poderoso quem criou a terra? então no início deu para os sete povos depois decidiu dar isso para o povo de Israel a gente não é ladrão isso por isso que foi por isso que começou com a criação do mundo para destacar esse ponto que Hashem é o criador mas vamos prestar atenção como o Midrash como o Rashi fala os outros povos vão falar que a gente é ladrões porque estou um pouco exagerando porque não vão falar que a gente é somente a gente roubou a terra de Israel por que ele chama a gente de ladrões assaltantes por que ele chama assim? parece que é o povo de Israel de uma maneira isso é a característica dele será? a gente é ladrão ladrão e o que é que diz isso? tem um ponto muito interessante aqui que existe a criação existe todos os povos cada um no lugar dele bem definido cada um tem um lugar existe depois que todos os povos foram criados Hashem criou o povo de Israel é toda a função dele esse povo de colocar a luz dentro de toda a escuridão de com com o esforço do povo de Israel claro, precisa fazer mitzvot precisa fazer Torah quando estou merecendo uma missão bem clara de conquistar esse lugar de Eretz Israel de vir depois que as pessoas estavam lá de tirar a escuridão e de colocar a luz lá e de trazer através disso uma coisa que se chama Tikuna Olam a correção do mundo inteiro esse é o trabalho do Am Israel o Am Israel não é o desde o início foi criado como todos os povos não todos os povos de acordo com a natureza como o mundo inteiro estavam lá o povo de Israel vem depois recebe a Torah traz a luz da Torah eles vão conquistar a escuridão vão eliminar a escuridão vão eliminar o mal eles vão colocar a luz nesses lugares por isso fala vocês são ladrões o que quer dizer estamos conquistadores temos uma característica de conquistar mas precisa merecer quando o povo de Israel não está fazendo a função dele dentro de Eretz Israel tem todos os problemas e vão para o exílio e também no exílio coloca a luz vai ajudar na economia vai jogar na ciência vai ajudar em tudo vai colocar a luz mesmo do exílio qualquer lugar vai colocar a luz vai conquistar o escuro vai tirar o escuro com a luz isso é a ideia do povo de Israel é isso que chama Yaakov Yaakov ele é o segundo ele tem um primeiro que ele que não se comporta bem ele vai lá e conquista e pega ele que merece ele vai lá pegando as coisas boas não estão chegando de uma maneira natural precisa ir lutar merecer e conquistar por isso que é desse jeito por isso que é desse jeito e sabe está fraco espiritualmente está fraco em todos os pontos vem Yaakov e vem ele que se trabalha ele que vai no caminho certo ele vai lá conquistando ele merece os braxot Yaakov merece mas a situação natural não está te permitindo aparentemente Yitzchak vai dar os braxot para Esav o Esav que vai continuar escuridão que vai continuar vai lá Yaakov e vai conquistar com a luz dele vai conquistar a escuridão isso é a ideia de nossa parasha se a gente olha Am Israel no início está difícil Egito toda essa história está uma escuridão total mas daqui chega de repente a luz e vai iluminar vai receber a Torah e vai iluminar o mundo inteiro vai fazer o Tikkun um concerto do mundo inteiro e onde a gente está vendo isso? Parashat Lech Lecha Hashem promete para Avraham que vai ter uma descendência e aí nesse momento Avraham fala mas a gente está vendo pelas estrelas pela natureza a gente não não vai ter filhos o que você está me falando tem escrito tirou ele para fora o que quer dizer tirou ele para fora? falam nossos sábios e colocou Avraham vindo em cima das estrelas Hashem fala para ele você está vendo essas estrelas? essa maneira que estou dirigindo o mundo pela natureza cada estrela fala uma coisa de acordo da pessoa como ele nasceu sim estou dirigindo o mundo pela natureza pelos signos pelo tudo se existe tudo existe mas eu posso te colocar em cima de tudo isso agora sua missão é de conquistar a natureza a natureza está ali a escuridão está ali agora você vai ter uma força de conquistar a natureza isso o ponto que a gente está entendendo isso a gente filhos de Jacob vem lá impede vai de trás tem uma coisa errada ele vai lá e conquista um povo de conquistadores isso é a ideia do Am Israel a gente vai conquistando lugares e lugares mas a gente precisa merecer quando a gente merece a gente vai conquistar esses lugares especialmente Eret Israel a gente não recebe ela de uma maneira natural a gente precisa merecer a gente conquista e através disso quando a gente está indo no caminho certo dentro de Eret Israel todo mundo vai fazer a chuva vamos conseguir não somente ter Eret Israel sem problemas a gente vai conseguir através disso de trazer a luz para o mundo inteiro Shabbat Shalom Tchau Tchau Tchau